Pode ser homem de Deus Nesse momento eu estou cenegrafando aqui, meu irmão Essa zoada é um barco que acabou de passar E ele deu mais uma enchida aqui O rio Abonan Aqui Em Plaço de Castro Estado do Acres E nesse momento, irmão, vocês estão observando Aqui a enchente Nesse momento aqui nessa Direção era a antiga Bolívia Onde se chamava Montevidéu E eu também farei um vídeo Mostrando ali como é que se encontra A situação Ali é onde tem acesso a Bolívia Onde passa carro Agora só atravessa de barco Filmando aqui Desembarcação Transporte aquático E Está vindo mais um barco ali Eu vou filmar esse barco Você vê aí como é que está, evangelista Beleza, é Ali está o Mirante Bem próximo à água do Mirante E Esse lugar aqui onde eu estou focando agora É onde aconteceu Não sei se o O varão lembra Esse colete Aquela estrutura onde o cachorro tomou banho Já está tudo debaixo Debaixo d'água Onde nós estávamos roçando Só restam aqui alguns pedaços Que vocês vão sair de barco aqui, irmão Ali vem chegando o cabo no barco Aproximar a imagem A raiva e a costa ali E aqui outras pessoas irão Passear de barco E aí evangelista Aqui é um Casal aqui Mais um companheiro Que estão indo para Para a Bolívia Querendo ou não Tem que ser de barco Estou indo agora para a Bolívia Fazer umas compras É ali Que é o transporte Aqui O município Quando está na enchente O município